Música É uma satisfação encontrar o secretário municipal da indústria, comércio e produção, e Denir Sequin, que está nesse ambiente, que é um ambiente próprio da produção, né? Nós estamos na ConstruSul, que é o grande evento da construção civil, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né? Prazer te encontrar, Sequin. O prazer é meu, que a família Richter e o Sebenello conseguiram fazer um grandioso evento, a cada ano crescendo mais, veja bem que nesse ano que se pensou que se estava em crise, eles conseguiram ampliar em 20% a área de exposição, os expositores, enfim, um sucesso fantástico. O prefeito Fogaça acabou de dizer agora, demonstrando eles que a crise se vence com atitudes, e a atitude da ConstruSul foi essa, os empresários desse setor são empresários pujantes, empresários corajosos, que investiram e investem no futuro, porque eles estão mostrando os produtos de hoje que vão ser usados no ano que vem, no outro ano, e fazendo grandes negócios no meio de uma crise que parece que está sendo diluída, mas sendo diluída com arrojo, com criatividade e com produtos novos que aqui estão sendo mostrados para facilitar a construção, para baratear a construção e para dar mais qualidade também. Então isso nós temos que festejar, Porto Alegre precisa e deve festejar esses eventos. É a terceira capital brasileira de maior número de eventos comerciais, de exposições de produtos, de eventos empresariais, que isso faz com que o nosso Estado sirva de uma alavanca para o desenvolvimento como um todo. Olha, o secretário Denir Sequim, é sempre bom a gente lembrar isso, Sequim, não precisa, mas eu faço questão, acho que é dever de justiça. É um dos vereadores mais votados da cidade e essas coisas não acontecem por acaso. Porque na ESMIC o secretário comandou, foi delegado pelo prefeito Fogaça, o secretário, transformar o centro de Porto Alegre, fazer um camelódromo, transferir os camelôs da Praça 15 para esse camelódromo e permitir que aconteça aquilo que eu até comentei com o prefeito, que eu pudesse num sábado de manhã no mercado público estacionar meu carro na Praça 15. Isso é um negócio que durante 20 anos nós achamos que nós não íamos fazer, Sequim. E hoje isso está acontecendo, então isso tem que ser saudado. É verdade, nós estamos ali com um centro novo, mudado, chegando novos investimentos em lojas, aquelas galerias que existem naquelas ruas, nas cercanias, na José Montauri, a Livraria do Globo, a Galeria Chaves, todos esses imóveis estão projetados para serem reformados, para serem recuperados e devolvidos para a população. Então, as consequências do camelódromo são ainda maiores que o próprio camelódromo. Isso que você citou agora, de poder ir ao centro estacionar aí no mercado público, isso é uma coisa fantástica, a população quer isso. Nós todos gostamos do centro, o centro é o nosso segundo bairro. E nós temos que criar cada vez mais facilidades para que a população possa chegar até o centro. Chegar até o centro, fazer seus negócios e muitas vezes ir até o centro para olhar aquelas belezas que nós temos lá, o mercado, o chalé da Praça 15, o próprio Paço Municipal, o Margues, tudo aqueles equipamentos bonitos de cultura que nós temos, mas que a população não conhecia porque não conseguia chegar no centro. Então, você pegou bem esse gancho. O centro foi devolvido para a população. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para ver já, chegando com os meus filhos pequenos lá, mercado, e aí aproveitei, a gente, pô, antes era só barraca, barraca, a gente tendo a dimensão, né, a visão do mercado, eu disse, olha, aqui se comprava no tempo que não tinha supermercado. Hoje vocês estão acostumados aí no Zafre, né, que enfim, é uma referência para todos nós, mas há 100 anos não tinha, se comprava aqui, toda a cidade, a cidade era menor. Então, pô, olha, ficou bonito isso aqui, um orgulho para nós. O mercado está fazendo 140 anos agora, e nós temos que manter esse mercado público. Porque você veja bem, nós estamos preparando a cidade para a Copa daqui a cinco anos. Algumas pessoas virão à Copa e irão até o jogo. Outros irão lá no Iberê Camargo, outros no Margues, outros em alguns outros lugares. Mas no mercado público, praticamente 95% ou 100% dos turistas irão no mercado público. Por isso que nós estamos preparando o mercado público também para ser o mercado da Copa. atualizá-lo sem que ele perca as características. Isso que você disse aos seus filhos, que aqui que se comprava tudo, que permaneça isso. Para que toda a cidade olhe para o mercado com esses olhos. De uma tradição de 140 anos no centro, fazendo aquele trabalho com qualidade e principalmente com pessoalidade. Você conhece o dono da banca, o cara que trabalha, quem vende, e é muito gostoso ir para o centro. E eu espero que cada vez mais a população possa chegar até o centro, sem ter aqueles incômodos. Nós já continuamos vendo os caixinhas, esses que já existiam, mas se escondiam atrás das barracas e das lonas. Agora eles estão muito mais vulneráveis e aí estão mais fáceis para que a polícia, para que a SMIC, todo mundo trabalhe e libere definitivamente o centro desse pessoal que faz mal. Um abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Este é o Opinão Livre de hoje, direto da 12ª Constru Sul e 4ª Expo Máquinas. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom para você. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço.